Galera, cheguei aqui agora, peguei a Dona Toninha vou levar ela lá na chácara que o pajé hoje vai ficar... hoje dá certo. E aí Dona Toninha, como é que vai ser lá hoje? Hoje eu pego o pajé, eu quero ver que não vai dar certo quero ver que ele não vai se apaixonar por mim hoje Então é isso aí galera, vamos ver no que vai dar E aí Zé Lopes? Oi? Tá bonzinho? Tá bom Tá bom então? Tá bom Trouxe aqui Uma surpresa para você Ó Não sabe, vamos pegar as trancas boiadas aqui de novo Não rapaz, eu vou no salão de beleza, me arrumo para aviantar você e você dizer isso comigo, dizer que desse jeito comigo, não pode não Pode Pode, eu gastei dinheiro com meu cabelo, já está toda arrumada toda de brinco, de pinhante e assim e a chafé A chafé A chafé Esse cabelo, pum Não, Jesus Vai te ir embora o cabelo todo Viu? Vai te ir embora Vai te ir embora Assim está ruim, assim De que jeito que você quer que eu venha? Vem para cá que eu quero que você pegue essa imagem nossa aqui Nós todos De que jeito que você quer que eu venha? Que Robinho arrumei e perdi tudo para mim Ô Robinho, aí como é que está bonito para chover e se chover como é? Está bonito para chover e se der uma chuva grossa Esse cabelo, pum Aí pronto, aí eu me arrumo desse jeito Me arrumo desse jeito para eu estar arrumada Gasta o dinheiro Olha quem está ali No salão fica toda bonitinha, toda arrumadinha para tu dizer que a chuva vai fazer pulpo no meu cabelo Te liga É, Robinho, você Você está com o donozinho de fora, não é, Robinho? Ei, te liga Está com a gatona aí de lado, né? Olha, te liga Fica para tu, viu? Quem? Para tu Homem vai te arrombar, homem Vai te arrombar, homem Viu? Fica para tu, eu não quero não Com tua pantasma para lá, homem Isso aí é uma franca de macumba só dá para você mesmo, uai De lacão Ei, mas espera ainda, homem Vem, vem Quer dizer, você na internet, você é tão bonitinho É, olha Todo arrumadinho, todo chiquinho, todo bacaninho Mas socialmente Tu está falando, homem Tu parece um cão se põe no maga Me diz oi, fala direito para eu render a tua cara Eu estou ouvindo Olha, rapinha, parece um cão se põe no maga Ei Vai que tu arranjou Rapazes, lá dentro do cemitério Para arrancar com ela Você está lascado agora, porque eu conheço o marido dela Ei Eu conheço o marido dela e tem uma coisa, pai É valente que é a boba, nem fala ele não fala Gago que só aperta Você agora pega uma pavela lá de boca, viu Eu não tenho medo de ninguém bravo não Não? Não Ah, se você está se dedicando que gosta dela mesmo, né É Oh, tu fica com a tua franga de urubu para lá Que eu não quero nem saber dessa pedra É Mas você parece um cão se chupar no maga Eu chupi Ei, se tomei a sua coisa aqui Graças a Deus que você está me achando E você, estão falando pela internet aí que você é meu irmão Pela causa, você é de qual região assim Daquelas bandas ali Eu que? Eu que? Meu pai andava muito por ali, viu Tu está dizendo que o que? Meu pai andava muito por aquela região Ela está dizendo Que o pessoal está dizendo por aí Que parece que vocês são irmão E olhando direitinho, parece mesmo Pode ver Aí Até você, até você também está tirando rodas? Calma Tirito Olha Vamos se lascar vocês todos Eu faço irmão por uma pedra de 10 Eu nunca vi essa pedra do inferno Ei, meu pai andava muito por essa região Que porra do meu pai andava muito por essa região Que porra do meu pai andava muito por essa região Menino Vamos fazer o denigar Eu estou preto assim, isso aqui é raiva Olha Faz o cartilho Vai para o teu namorado lá É irmão Vai para o teu namorado lá Olha ele lá Olha o Lopim Quando tu arranjar as tuas coisas, tu segura para o mano ficar solto assim Isso aqui é o espírito mau que eu sou É para não me dar nada, é É para não me dar nada Ah sei, não quer ser meu irmão não, está bom Ah pois está bom, não quer ser meu irmão não Ai meu marido, só o cão chupando manga Meu Deus Eita, mas o cão chupando manga Lopim, você se lascou Lopim, ele para você agora vai pegar a pedra da marmaridade Oh meu, não faz nada Ele vai gostar dele Parece o cão chupando manga Eita Vai para lá, Tirica velho Vai E aí Lopim Isso aqui, isso aí também não queres não Pode até briga Ahn? Isso aí não queres também não Por que? Não Faz para lá, faz para lá Faz porque eu quero arrumar o meu cabelo Mas eu vou pagar lá Que cor de cabelo essa porra Para o salão de beleza para me arrumar Não está vendo é diferente não, Lopim? Eu estou vendo, mas se tiver uma chuva grossa você estourou tudo Mas eu forra ali para debaixo daquele ali Aquele hotel ali Aquele hotel ali Nós vamos para lá e pronto, ali não está vendo Nós vamos para ali Não quer saber disso Não tem jeito para você Tirica não quis Tirica não quis tu, eu vou querer Tirica não pode ter nada comigo Não pode ter nada comigo não Parece que ele é minha irmã Aquele filho da peste É nada Agora que eu É o meu Eu vou ser besta para querer tu Por que? Eu não amigo Esse cabelo foi fichado Foi não fichado não Aqui foi, olha, olha Está vendo? Foi chapinha Gastei Para que chapinha? Para me achar para você, rapaz Poxa Eu quero saber de ninguém Não quer mesmo Não quero saber de ninguém Eu quero viver só mesmo Não quer não Rapaz, não é interessado Não quer viver só, Lopim É Estou interessado em uma pessoa que tem como ele, rapaz Tem uma casa dessa? Se eu peço para morar no subtero Deu milho de eu morar no cemitério sem morar mais você Ô Lopim, mas deixa eu falar Se você aproveitar, tem seu dinheiro do cartão, Deus livre Ô Lopim, mas o que acontece? Você já tem 82 anos Você precisa de alguém para cuidar de você, né? Mas eu não quero Não quero mais uma mulher dessa Vem cá Não tem no cu Ele está gordinho, velho Deu uma magrinha toda laic O que? Ah, ele está falando que está toda laic Está vendo? Eu quero saber de laic Quer ver? Eu não quero saber de laic De laic, o que é o laic? Laic? Laic é o que? É a magrenha, a magrenha Não, eu estou mais gordinha e quero engordar aqui Você quer ver o laic? É a magrenha Não Mas ela vai cuidar de você Ela está tão magrenha também Olha a sua grossura Quando você está magrenha Você está nem comendo direito Você está alimentando direito Eu vou ter que não come nada Não, eu como tudo Agora mesmo eu comi Eu comi os folhinhos lá em casa Eu acho que quer ter que tomar A grossurinha do braço A grossurinha do braço Como está fazendo pena Olha aí Pode comer Ó, como está bem magrinho Ela vai cuidar de você, Laic Está magrinho Eu estou com pena dessa magrinha Eu não quero de jeito nenhum Vai para lá O bagulho Eu estou com pena dessa magrinha do sul, rapaz Até de sapato ela vem Eu acho que eu dei hoje Agora eu dei hoje Eu dei hoje para vocês Agora eu dei hoje para vocês Agora eu dei hoje para vocês Agora eu dei hoje para vocês Doutor Suíça Hã? Deu no cemitério, foi? Não Aqui foi Pois tem relato na época, meu filho Aí está vendo, coisa boa Está vendo? Está vendo? Vem toda produzida, arrumada Eu até pensei assim que você ia dar o dia de eu pagar toda a despesa Quem? Eu Eu Quero ver que não vai rolar nada Não, não Passa embora Passa embora Passa embora Assim está ruim Meu irmão não quis Porque aqui é meu irmão Você... Olha, botou brinco Você brinco, você é o meu brinco aqui, ó Você não quer saber de pé que brinco? Olha o brinco, ó Maravilhinho Eu nem sequer olho Não, não quero não Não quero saber de brinco não Mas nem quero saber de cabelo Minha irmã lá em casa Minha irmã Aquela neta minha É minha Minha neta Ela não usa brinco A coisa eu uso, a coisa porque é a moda Agora tem uma mulher também Oxelope Eu botei até batom para ficar mais arrumada Você não quer saber de batom? Vai dar o cheiro de não gego? Não, tem que dar o cheiro em você Tem que estar precisando sim Nunca vai cheirar Mas assim está ruim Faz a você com os rumentos nas capoeiras Deus me livre Capoeira não Capoeira... A gente lá em capoeira é... É bode Cadê lá nisso? Cadê os bode? Bode? Sim Vai passar bode na casa de cavalo Pois é isso que eu estou olhando Eu não estou achando é os bode Eu sou muito animada com bode Isso é carne boa e é gordo, né? Você vai passar bode Vai passar os rumentos nas capoeiras aí Assim está caleiro Ali hoje quando eu passei outro Mais um menino da moto Tinha dois rumentos na pista ali Aí o senhor pegou um? Não Eita, pegou Foi? Ai foi isso agora Ele já pegou A jumenta ele pegou Sai que perdeu Ai o jumenta pegou ele Sai A jumenta pegou ele Vai, vai, vai Sai Some Dá a ver o nome disso A jumenta pegou ele Vai, já parece daqui A jumenta pegou ele Não foi não, ela estava bem errado Por isso que ele estava enfadado Porque a jumenta pegou um jumento O jumento pegou ele Ele disse que vinha todo isso Como é? Como é? A mulher é enquiselado da gota serena Enquiselado que é enquiselado 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 Eu tenho rabo de moe aí Encharcado, viu? Toda vida eu tenho É? É, toda vida eu tenho de moe aí Rode de moe aí encharcado Essa aí é uma Nossa, é tão boinha Mas você foi quem se deu e se entregou Sério isso aí Que diz que encontrou dois Dois jumentos Para você Dois jumentos pegou para mim E você também Vai, vai, vai Só criança para cá de salão Eu só você também Está vendo? Está com certeza Está gato Por isso que eu vi Ei Lopi Vamos parar esse vídeo por aqui Porque eu estou vendo que o negócio Está ficando sério É... Mas é o seguinte Diga aí O marido dela não está muito bom com você não Eu não quero saber de que o marido dessa mulher Só ele tem cara de morar em osso De mamãe osso Cara de mamãe osso aí Só você Está casado com uma mulher dessa Só tem osso Só tem osso Sim Ó, tá sério Agora eu estou com a bicha da bexiga ali Nossa, ela achou seu braço Olha o cabelo Ela achou você tão bonito Está tomadinho Vai, mulher Vamos passar seus patos Vai, mulher Vamos passar daqui Que eu já estou enxerçado com essa mulher Faz uma patinha rapaz Bota na boca Vai dar para o cheiro Ó Lopim Volta aqui homem Volta aqui Lopim Charles Vai para a porra com essa mulher também Vai, vai, vai Vai para a porra com essa mulher Viu Ele quer brigar ela Charles Vai brigar até mais você Está vendo? Eu ia estar interessado Até Lopim agora ficou bravo Pegou a doença do Tiringa Vai pagar a despesa Viu? Vai pagar toda a despesa que eu fiz Como esse é a casa da bexiga ali Que do Tiringa Vai piracar porra Até ele pegou a doença Agora é todo mundo Tiringa Ô, ô, ô Comade O negócio aqui está sério Porque tu botou os dois para correr Tu é bravo mesmo Correr E é os dois cabras mais machos Que tem da região Tu botou para correr Tu é mulher macho sim senhor Não é paraibana não A bicha é pernambucana Mas é mulher macho E o que que o povo tem que fazer Para assistir esse nosso Fala ali olhando para a câmera Meta o dedo aí Bota para explodir no Brasil inteiro Então vamos fazer o seguinte galera Bota para explodir Só que é o seguinte Lopim É Tonha Eu quero que nós desça ali na casa de Tiringa Que ele saiu brabo daqui Vamos lá ter uma conversinha com ele Vamos Bora simbora essa porra Bora